O sonho dela era comer, comer uma lasanha preparada pelo Idô. Agora, ela vai ter que preparar com você, né, Idô? Vai, até porque depois ela, eu tava conversando com ela, gosta de cozinhar, não gosta, tá aprendendo um monte de coisa. E você tem prazer em fazer as coisas que você vai comer, por exemplo? Você gosta de molho de tomate também? Gosto. Porque a gente viu que no começo tava difícil pra comer o tomate, né? É. Mas agora a gente vai preparar depois também o de tomate, tá? Tá bom. Vamos fazer o branco, é o teu preferido. Ajuda o tio, ó, aqui, a panela tá ligada. Então, o negócio é o seguinte, você vai levantar aqui, eu vou puxando, tá bom? Então, isso, aí eu vou colocar, então, uma colher de sopa, de uma a duas colheres de sopa de manteiga na panela. Esse aqui é um molho branco, é um molho branco bem simples de fazer. Só que eu vi que você gosta de queijo cremoso, o tio põe esse queijo cremoso no molho, tá? Agora, cebola, meia cebola, então, molho branco. Aí, meia cebola. Você pode ir fazendo com o seu filho assim, de longe. O filho não come alguma coisa? Não é uma boa dica? Filho, você não fica curiosa pra comer o que você fez? Não fica ou não? Fico. É lá em São Carlos que você mora, né? É. Manda um beijo pra todo mundo lá em São Carlos, pros amiguinhos da escola. Você fez isso de manhã ou à tarde? À tarde. À tarde? Hoje não vai dar mais pra ir na aula, né? Mas amanhã você vai. Aí é o seguinte, ó. Vem cá, pode vir, Giba. Vamos pegar uma, três tabelas, que é pra você subir aqui, ó. Pra você ficar mais alta aqui, só. Vamos lá. Vem pra cá aqui. Aí você consegue olhar de longe. A mamãe tá acompanhando você. Eu quero ver se é você ou é a mamãe que vai fazer essa receita, hein? Coloca agora um pouquinho de farinha. Então, refogamos aqui. Vai lembrando, porque o tio de vez em quando esquece o que tá fazendo, hein? Vai lembrando, assim você me ajuda, tá? Tá bom já de farinha. Então, ó. Manteiga e a cebola. A gente colocou a farinha e dá uma boa fritada nela. Aí é o seguinte. A dica pra tudo que você vai comer, por exemplo, alguma coisa. Você falou do tomate. A gente colocou ele mais picadinho. A cebola, tudo mais picadinho. Pra mãe que também tem o filho, que muitas vezes não gosta... Você gosta de carne? Picadinha. Moída, no mérito. Carne eu não posso comer ainda. Aí, quando você for comer, tem que comer moidinha, tá? Aí, consegue jogar o leite aqui dentro? Três xícaras... Tá pesado esse leite? Não. Três xícaras de chá. Aliás, eu fiquei feliz de ver. Primeiro, seu sorriso, né? Porque sempre você tava preocupada. Sua mãe também tava preocupada e você passava muita força pra sua mãe. Agora, a melhor coisa de ver, quando você chegou aqui, foi seu sorriso, seu carinho, viu? Três xícaras de chá de leite. Você tá acompanhando? Foi tudo? Vai deixar o restinho aqui? Vamos lá, vamos colocar tudo, ó. Três xícaras de chá de leite. Daí, requeijão que você gosta, né? Pega o requeijão. Quer mais? Daí ou quer? Tá bom assim? Não, tá bom. Tá bom? Aí, o molho branco normal é sem esse queijo cremoso. Quem quiser fazer em casa só o molhinho branco, pode fazer sem. Mas com o queijo fica mais gostoso. Não fica? Uhum. Como que foi a sensação de você comer pela primeira vez? Como você se sentiu? Você tinha ajuda aqui, por favor? Assim, nos primeiros dias, assim, eu não tinha muito prazer de comer, mas agora eu tô. Você não tinha prazer assim? Não. Porque era difícil? É. Tempero, talvez seja ruim. Coloquei um pouquinho só de sal. Tempero, talvez seja ruim. Tem noz moscada aqui? Mais pra frente, a gente põe a noz moscada. Eu acho que a noz moscada tem um sabor um pouco forte. Ó, tem um cheirinho. Ela só se alimentava por sonda até o ano passado, né? Não. Até quando foi? Faz um mês, mais ou menos. Até um mês? Não. Dois ou um mês. É que ela tinha sonda, né? É. Mas ela tava, você começou a se alimentar por boca e continuou com sonda também. E agora ela retirou a sonda e tá só por boca. Ah, que legal. É, mas só a sonda foi até os 11 anos. Ah, entendi. Até a Cláudia Leite foi lá te visitar? Foi? Ela é legal? É. Olha a foto. Ela é bacana, né? Um beijo, Claudinha, pra você, querida. Ó, fazendo careta, ó. Ah, olha só. Essa menina é muito especial, a Caliane, pra todos nós. Pra você de casa entender, na verdade, quando você pede alguma coisa, por exemplo, pra você comer a lasanha do tio Edu, eu faço com prazer. E assim, a razão de uma... Como é que eu vou explicar? A razão de uma receita, a razão de um carinho, tá aqui também, né? Então, é você que faz bem pra gente. Quando a sua mãe fala... Deixa eu respirar, que eu consigo ir falar. Quando a sua mãe falou assim... Que você passa força pra ela, é isso que você passa. Você passa pra todo mundo isso. Você passa felicidade, você passa carinho, você passa amor, viu? O queijo... O queijo... Esse. Aliás, ó, tio Edu vai respirar um pouquinho. Vamos colocar o queijo, vamos colocar o queijo. Tio Edu vai respirar um pouquinho. A gente vai, na sequência, preparar. Isso aqui é um molhinho branco. Fácil, não é? Uhum. Fácil. Ó, molhinho branco é esse daqui. Vai ficar cremosinho. A gente vai agora pro intervalo, só pra enxugar minhas lágrimas, e a gente volta logo depois fazendo o de tomate. Você quer também, não quer? Tomate. Vamos lá, vamos fazer o de tomate. Esse aqui já tá pronto. A gente fez o molho branco. Fá, você lembra que tem lá? Tem... Manteiga. A manteiga. Sal. Sal. Tem o catupiry. Catupiry. O queijo. O queijo ralado. E o... Cebola. Cebola. Um pouquinho de farinha que era pra engrossar. E... É isso, o leite. E o leite. E o leite só. Agora, ó, esse daqui é o molho de tomate, que você já tá gostando agora, né? Aí, então, e podendo comer. Aí, a gente pôs um pouquinho de manteiga ou de azeite, mais ou menos uma cebola, trituradinha, o tio Edu fez mais trituradinha, menorzinha, pouquinho de alho, agora vamos colocar o molho de tomate, mais ou menos três xícaras. Pode ser o molho pronto, pode ser... Aí, vamos lá que eu te ajudo. Aí, tua prima é tua melhor amiga, tá te ajudando? Hã? Te ajudou muito ela? Uhum. Chama ela pra vir aqui, então, vem cá, vem cá com a gente, vem cá. Como ela se chama? Gidiele. Gidiele, vem cá, lindo. Ó, a Kaliane ganhou um avental, como ela tinha uma amiguinha, o tio Edu preparou um outro avental pra você também, vem cá. Põe nela aqui, ó, tá aqui embaixo, Cidinha. Põe nela pra cá, vem cá também. Vocês comem juntas agora, não é? Você pode comer. Você tinha muita vontade, você viu seus amiguinhos comendo, você tinha vontade de se alimentar também? Tinha. Tinha? O que que, assim, mais você sonha que você ainda não pode comer, que você ainda sonha em comer? A única coisa que eu não posso comer é a carne, a única coisa, mas o resto eu posso comer tudo. Me ajuda aqui, ó. Vamos lá. Tomate. Três xícaras de chá de tomate picadinho. Então, só a carne que falta. Então, eu prometo que quando você puder comer a carne, você vai ligar pra cá e vai falar, Tia Edu, eu quero aprender uma receita com carne boa. Você faz pra mim, eu faço. E doce, o que que você gosta de doce? Mousse de maracujá. Mousse de maracujá. Vou fazer, então, mousse de maracujá pra você. Aqui, ó. Um pouquinho de açúcar, por conta da acidez do tomate. Tem um pouquinho de manjericão. Em casa, se você quiser colocar um pouquinho de manjericão, pode colocar. Eu, por conta da Caliane, eu sabor um pouquinho forte, o tio não vai colocar, tá? Só manjericão. Aí, aqui, você pode deixar apurar. Quer experimentar? Aliás, ó, tem duas colherinhas. Vamos experimentar o molho que você fez? Vamos experimentar? Ó, esse molhinho, você que fez, hein? Vê se tá bom. Já tá morninho. Tá bom? Dá pra sua amiga, você dá pra ela. Tá bom? Tá gostoso? Tá. Hã? Vamos ver se tá bom. Muito bom. Tá bom? Então, parabeniza a sua amiga. Ela que fez. Agora, vamos montar as duas, ó. As duas, vamos montar a lasanha agora. Pergunta pra sua mãe como ela te vê hoje, assim, porque a gente viu ela muito preocupada e a tua mãe falou que te passava muita força pra você, né? Aliás, você passava muita força pra ela. Como que é a sua emoção hoje, Gislaine, vendo ela comer, assim? Ah, não tem preço. É? É incrível. É incrível. Toda a experiência que a gente vive com ela sem ela poder comer e hoje ver ela preparar e poder comer. É bom? É incrível isso. Nossa, não tem preço. É uma felicidade, né? Então, pra muita gente que reclama de algumas coisas, sim, na vida. Pois é, eu tava falando pra Cris agora mesmo. Uma coisa tão pequena, né? Mas que tem tanto valor. Essa história comoveu todos nós, a mim, o Celso, a Cris. E a gente sempre fala isso. É assim, muitas vezes as pessoas reclamam de poucas coisas. Pois é. Ou querem sempre o mais, ou querem tirar do outro que não é dele, ou querem fazer um mal pro outro. Então, ou problemas que não são nada. Colocam como se fossem os piores problemas. Se não é assim a vida, né, Cris? Exatamente. Pois é. Eu tava conversando com a Gislaine durante o intervalo, né? Que coisa especial que você... Ai, obrigada. Que família linda que você tem. Mas, gente, que mulher iluminada. Que mãe de verdade que eu vi aqui. Porque, sabe, Edu, eu tava conversando com ela da dificuldade que você tem na gravidez. Você fica lá os nove meses, espera pelo seu filho, aí você tem o bebê. E aí, quando você acha que tudo vai dar certo, tudo dá errado. Porque é uma criança que não pode se alimentar, que é o básico. É. É o básico, é a pessoa se alimentar. Então, ela passou todos esses anos como um bebê. Pois é. Sem poder se alimentar. Porque ela não podia deglutir um alimento. Ela não conseguia... Você engolir a saliva, o pessoal contou isso pra gente. Você imagina você não poder engolir a saliva. A saliva vai sendo produzida na sua boca e você não pode engolir. Imagina a luta dessa família. Olha a situação que ela tava contando pra gente, dela ir a locais públicos, a escola, e ter que ficar cuspindo a saliva, se escondendo pra não passar vergonha. Mastigando alimento e cuspindo só pra matar vontade ali de sentir o gosto de uma comida e não poder engolir um alimento. E até, você tava explicando, acho que é até bacana você contar pro pessoal de casa que isso até facilitou nessa adaptação dela agora pra se alimentar, né? Pois é. O fato dela já saber mastigar. É a prática do paladar, né? Que a gente deixava ela comendo e cuspindo no copo. E quantas vezes a gente, em locais públicos, assim, ela queria se acanhar, ficar com vergonha porque as pessoas ficavam olhando e a gente falava, não, Cale, você vai comer. Come, gospe aqui, não tem problema não, a gente te ajuda. E ela fazia essa prática do paladar. Então, na hora que ela abriu o esôfago pra começar a comer, os médicos, a preocupação era essa. Então, a primeira coisa que eles perguntaram, ela praticava o paladar? Ela tem paladar? Senão, ela poderia engolir de uma vez e ia ser pior, né? Ou ela nem conseguir comer tão rápido. Ia ser um outro processo longo até ela conseguir comer. E aprender, né? Você tá explicando pra gente que alguns cuidados ainda são necessários e serão talvez pra sempre. É importante a gente saber disso, né? Como a posição de dormir, não é isso? Agora ela falou também sobre a carne, né? Então, explica pra gente como é. Quais são os cuidados que vocês têm hoje? É assim, eles estão dilatando o esôfago dela, tá bem dilatado, tá ótimo, mas assim, não é uma dilatação como o nosso esôfago. Então, não é tudo que ela pode comer. Então, vamos supor, uma vez ela comeu um abacaxi, que se comer, comeu, só que entupiu o esôfago dela. Porque não é tão aberto. Ah, então é como é fibra, acabou ficando parado no esôfago, entupiu, ela ficou sem se alimentar até ela voltar pra endoscopia e retirar e voltar a comer normalmente. Na hora de dormir, ela tem que dormir sentada. Se ela deita, volta, reflui bile pro esôfago dela, ela se sente mal. Ela também faz uso de medicamentos todos os dias, né? São cuidados parecidos com quem tem um caso muito grave de refluxo, por exemplo, como a gente explicava aqui. Isso. Então, a gente consegue ver isso. Olha, daqui a pouco ela vai falar mais um pouquinho pra gente, mas vamos terminar essa culinária aí. Tá com fome, hein, Caliane? Caliane tá fazendo direitinho, bolinho branco embaixo, massa em cima, agora você ajuda sua amiga, vamos lá, queijo mussarela, vai ajudando sua amiga, queijo mussarela, é prima, mas é uma irmã, né? A gente pode dizer assim, não é? De tão amiga que é, não é? Quer mais queijo? Grudado, viu, não? Põe mais queijo aqui, ó, nos ladinhos, assim, ó, não deixa faltar espaço. Dá pra perceber. Completa tudo, completa o outro lado com queijo também. Caliane, ajuda com mais molho agora em cima. Brócolis, sim? Parece aquela propaganda do brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis. Você quer brócolis? Sim? Então vai colocando molhinho e eu vou colocando brócolis aqui, ó. Um pouquinho de brócolis. Vai ficar bom? Pode colocar o molho em cima. Pode colocar um pouquinho pra lá e já tá caprichado, tá bom. Pode pôr mais um pouquinho aqui, assim, ó. Então, camada de molho, camada da massa. A massa, a gente tá usando uma massa pré-cozida, que facilita pra você também. É mais prático, facilita pra dona de casa preparar em casa também. E agora mais uma camadinha de massa. Fica com a mão no molho, pode colocar, ó. Pode colocar mais molho. Quer colocar o brócolis em você? Vai colocando o brócolis em você. E o camado a gente vai colocando do que a gente quer, do que a gente mais gosta. Nada é fixo aqui no programa, viu? A gente vai colocando, vai fazendo. Você gosta pouco de brócolis, né? Porque você tá pondo pouco, né? Conta a verdade pra mim. Eu gosto. É? Conta, Putinho. Conta aqui. Eu gosto. Eu gosto. Economiza ou não? Gosta? Ah, tô vendo que você gosta. Tá pegando um por um, colocando ali. Vamos. Tô brincando, ó. Aqui mais um pouquinho. A gente pode colocar ou o queijo ralado ou... Aliás, é uma coisa que facilita pra você também. É comer tudo raladinho, pequenininho. O molhinho que você fez, a gente colocou o queijinho gostoso no final. Então aqui, ó, faço. Só colocando as camadas. Aqui pode colocar mais uma camada de queijo. Vamos caprichar nessa daqui. Essa aqui vai ser o almoço deles. Tidinha, tira do forno que a gente preparou. E aliás, ó, tem uma. Tem uma que eu preparei especialmente pra ela. Tá todo mundo passando mal cheiro aqui de delícia. Pra você comer. A gente vai comer depois do intervalo. Todo mundo vai querer comer essa lasanha. Não é? Só a gente vai comer? Vamos parar. Que horas são agora? Vamos adiantar nosso almoço? Que horas são? Faltam 18 minutos. 20 pra meio dia. Vamos adiantar nosso almoço aqui em comemoração. Posso falar? A gente nunca fez assim, de parar e comer. Vamos todo mundo comer, tá? Porque a gente come um pouquinho um, um pouquinho outro. Todo mundo come. Um pouquinho, né? Eu sim um pouquinho. É, eu como bastante. Desculpa. Eu como bastante. Só quem come um pouquinho aqui é a Cris. Não é o Pris. Tem um pouquinho mais nada.